Solicito a todos os senadores e senadoras que fiquem de pé. E peço ao senhor João Alberto Rodrigues Capiverib que preste o compromisso constitucional. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Eu peço às galerias que nós terminemos a solenidade, uma vez que, na forma constitucional, eu tenho, com os poderes que me foram conferidos pelo regimento e pela Constituição, de declarar empoçado no mandato de senador da República o senhor João Alberto Rodrigues Capiverib que, a partir deste momento, passa a integrar os trabalhos da Casa. Obrigada. 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 Comunicação de Filiação Partidária e Nome Parlamentar, que peço ao senador Antônio Carlos Baladares que proceda à leitura. Comunicação de Filiação Partidária e Nome Parlamentar. Senhor Presidente, tenho a honra de comunicar à Vossa Excelência, em conformidade com o artigo 7º do Regimento Interno, que, assumindo nesta data a representação do Estado do Amapá, adotarei o nome abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido Socialista Brasileiro, PSB. Nome Parlamentar, João Capiberib.